E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo. E é isso mesmo, rapaziada. Comprei nos Estados Unidos e recebi com 14 dias corridos. Isso mesmo, é bem bacana, né? Receber o produto que você está esperando bem rapidinho. E seguinte, comprei utilizando o frete mais barato que tem lá. E eu já vou contar para vocês onde que eu comprei cada item desse, tá? E eu usei o serviço da Viaja Box para mandar eles dos Estados Unidos para cá. Porque tinha alguns desses produtos que não eram vendidos para o Brasil, eles não enviavam para o Brasil. Então, se você não conhece, a Viaja Box faz esse serviço de redirecionamento. Você compra lá, manda para o estoque da Viaja Box e de lá eles embalam, olha só, bem embaladinho aqui. E manda para o seu endereço aqui no Brasil, tá? Lembrando que você faz a declaração de valor, então eu já vou contar mais detalhes para vocês aí também. Se você quiser conversar com a Viaja Box, eu vou deixar o número deles aí. Número do WhatsApp, você chama eles no WhatsApp, tá? Não esquece do mais, chama eles lá, troca ideia com eles, tira suas dúvidas de como comprar lá, tá? É melhor do que outros redirecionadores que eu já citei aqui. Eu tenho usado a Viaja Box, como usei aqui, justamente por causa do atendimento que é mais fácil de eu trocar ideia com os caras. Beleza? Então, bora conferir o que tem aqui nessa caixa. Bom, galera, vamos aqui abrir o pacote. Esse é um pacote que eu estou esperando muito, né? Que eu estou ansioso porque tem duas coisas que eu estou precisando e que vai ser algumas melhorias aqui para o canal. Olha só como está bem fechado aqui o pacote, veio meio embalado. E aqui em cima veio os papéis, as declarações, né? De declarações aduaneiras e tudo mais. Então, bora abrir aqui. Caramba, veio muito, muito bem lacrado aqui. Bora, bora que eu preciso abrir isso aqui. E aqui está, rapaziada, o pacotinho, né? Com as coisas que eu pedi, ó, a proteção que veio. Aqui tinha mais algumas informações, né? Do produto. E olha só, ó. Bem embalado aqui, né? Deixa eu cortar esse saco aqui, né? Deixa eu abrir isso aqui. E olha só, turma, o que veio aqui. Ah, isso aqui eu estava esperando, velho. Por muito tempo, ó. Então, como vocês viram, bem embaladinho, né? E eu vou contar um pouquinho do que eu comprei aqui, obviamente. Mas um detalhe interessante. Aqui é uma lente para esta câmera que eu estou usando. Já vou fazer um testezinho rápido aqui para vocês, tá? Para quem não sabe, eu uso aqui uma Panasonic Lumix G7. E essa lente de 25 milímetros é uma lente muito bacana. Eu já testei ela lá. E essa lente foi indicada pelo Matheus Kaiser, né? O Matheus falou, cara, usa essa lente que é melhor que a 20 que eu queria comprar. E aí eu fui comprar ela. Então, eu já vou abrir aqui. Calma aí. Antes de eu abrir, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Aqui tem um cartão de memória, tá? Essa lente custou aí na faixa de 150 dólares e este daqui mais uns 50 e poucos dólares, tá? E aí eu vou falar para vocês. Veio sem taxa dos Estados Unidos. A gente vai falar, ah, Rondi, como assim? Rapaziada, eu não sei dizer, tá? Se você comprar, calcule a taxa. Eu calculei já 60% em cima do valor, que é o que normalmente acontece quando um produto vem dos Estados Unidos. Ele é taxado em 60% do valor. Declarado, o valor correto. Só que dessa vez, não veio taxa. E olha só, presta atenção aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Esse é o papelzinho que veio fora da caixa, mostrando, ó. Tem aqui declarado um card Lexa, que é esse daqui, né? Um cartão. E tem aqui, ó, Lens, Panasonic, Lumix, G25mm, F, tal. Eu só copiei e declarei o valor aqui, ó. Aqui tem o peso dele, né? E aqui tem a informação de valor, ó, 56 dólares do cartão e 147,99 da lente. E ainda assim, né, o total 204 dólares. 203, né, 0.99 dólares. E mesmo assim, não foi taxado, tá? Então, eu vou abrir aqui, obviamente, mostrar um pouquinho para vocês. Até porque eu tô ansioso pra caramba pra ver isso daqui em ação. Então, vamos abrir aqui. Aqui tem o parasol, né? Vamos continuar aqui. Ô, 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 ô. Bem protegida. Tira lá. Ó, seguinte. Pra quem tiver interesse, eu comprei essa lente na BH Foto e Vídeo. E a BH não envia para o Brasil, tá? Por isso, utilizei o serviço da Viaja Box, que eu já comentei pra vocês. Se vocês acharem, ah, o Rony Sofá é ela bem da Viaja Box. Vai lá, troca ideia com os caras, tira suas dúvidas. Vocês vão ver que o atendimento dos caras é de primeira. E assim, ó, aqui está a lente. Lente com abertura de 1.7. Cara, olha o tamanzinho dela. Ainda preciso comprar algumas outras lentes pra essa câmera. Mas olha essa lente que show, cara. Vai dar um desfoque bacana. Eu espero fazer imagens bem bacanas, né? E que fique ainda mais interessante aí pra vocês. Aqui dentro, ainda tem manuais. Aqui, rapaziada, tem esse cartão aqui, que é o Lexa Professional 1000X. Ele tem velocidade de leitura de 150 megabits. Oh, coisa boa. Eu já uso um outro, tá? Que é um outro da... Um da SanDisk, se eu não estou enganado. É um SanDisk Extreme Pro, que eu uso na câmera aqui. Porque essa câmera precisa de um bom cartão, né? Pra você ter uma leitura legal. E aqui, temos o cartão de memória. É mais um cartão para a minha câmera, tá? Mas também é uma experiência que eu quero compartilhar aí com vocês. Eu preciso de um cartão mais rápido pra conseguir gravar as imagens com a qualidade máxima da câmera. Bom, rapaziada, eram estes produtos que eu queria mostrar pra vocês. Na verdade, eu fiquei mais espantado com o tempo de espera, né? De 14 dias pra receber um produto dos Estados Unidos. Cara, é muito rápido. Muito rápido mesmo. E lembrando, é o frete mais barato, tá? Eu paguei cerca de 18 dólares, se eu não estou enganado, nesse frete, tá? Pra esses produtos. Então, ainda assim, saiu bem barato e não teve taxa. E aí, antenados? Curtiram o vídeo? Bom, vocês devem perceber que eu estou um pouco mais perto, né? Na verdade, eu estou na mesma distância da câmera, só que agora vocês percebem um desfoque lá. Porque essa lente que eu comprei é justamente pra fazer isso. Só que pra fazer pra pessoas, talvez não fique tão interessante nesse momento, nessa posição que a câmera está. Mas isso é pra trazer imagens de produtos, tá? Um destaque maior, uma imagem mais bonita pra vocês. E esse destaque lá no fundo, né? Esse destaque na pessoa aqui na frente e o desfoque lá no fundo é justamente por causa dessa lente. É por isso que eu queria tanto ela. E vocês podem ver que está mais nítido. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho aqui do meu rosto. Está mais nítido usando essa lente do que a outra que eu usava ali, que é uma lente padrão. A lente que vem no kit da Lumix G7. Se você quiser comprar algum desses produtos, vou deixar o link de onde eu comprei aí, pra servir de referência pra vocês. E obviamente vou indicar aqui a Viaja Box, porque é a empresa que eu tenho usado pra redirecionar os meus produtos. Lá dos Estados Unidos tem dado muito certo. E recomendo a vocês, se for comprar, uso frete normal, tá? Óbvio que pode demorar um pouco mais que 14 dias, tá? Esse foi um caso bem raro. Pelo que eu vi ali, não vi mais ninguém chegando em 14 dias. Mas foi bacana chegar. E porque os correios lá dos Estados Unidos são bem rápidos, tá? Então rapidinho estar aqui no Brasil. E do Brasil pra cá depende um pouco dos correios aqui. Mas ainda assim, chegou bem rápido. É isso aí. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, compartilha. Ajuda, dá aquela força pro click antenado. É nóis. Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau.